Somos designados para atuar em ocorrências mais críticas. Então, com certeza, o resultado, muitas das vezes, vai ser esse. Qual foi uma das ocorrências, algumas das ocorrências mais críticas que vocês passaram? Mano, eu tenho ocorrência... Vai lembrando aí, e antes, só vamos deixar um recado para a galera aqui do vídeo lá, que eu fiquei lendo. Os caras falaram que nós combinou de alguém ficar lá embaixo, na outra rua, gritando. Antes fosse, mano. Fala para a galera aí, o que você ia fazer? No dia eu ainda falei, no dia eu ainda falei, ó, não é combinado não, viu? Porque, aconteceu, começaram a gritar aqui. Foi. E eu, na moral, na minha cabeça, passo aqui. Era um grito de socorro mesmo, de socorro, o cara batendo no portão. O meu bagulho não é, tipo, minha casa aqui, é o portão aqui, mano. Aqui é o nível de três andar para baixo aqui, mano. Para baixo é a rua. E eu já fui olhando na rua ali, porque é o seguinte, se tivesse alguém sendo roubado, a vida de alguém estivesse em risco ali, eu ia intervir daqui de cima mesmo. Na minha cabeça. Ah, meu irmão, se eu precisasse atirar no cara, irmão, se eu precisasse atirar no cara, eu ia dar tiro daqui de cima para baixo mesmo. E, na moral, para salvar a vida de alguém, eu ia mesmo. Porque o grito do cara era de desespero. E, na moral, para salvar a vida, você vê que, como que a gente é polícia 24 horas, foi instinto. Foi. Não foi uma parada de passeio, né? Não, quem analisa o vídeo direito, você que está falando que foi armado, para você ver. Isso aí foi instinto, meu. É normal você ouvir um grito de socorro e você já querer intervir para salvar aquela vida. E, na minha cabeça, eu já falei, alguém que está ali embaixo, está roubando, está com a arma na cabeça de alguém. O cara era grito de desespero. Se eu precisasse atirar aqui de cima, eu ia atirar assim, com certeza, para salvar o cara. Não, 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 relaxa, cara. Ele não dá nada, o que, mano? Porque vocês não têm noção do que é aqui embaixo, né? Eu, de dia, eu vejo. Mano, aqui é um condomínio de casa aqui, que é o terceiro andar. E, aqui para baixo, mano, é um barranco onde estão construindo outro condomínio. E a rua é lá atrás, ó. Eu não conheço, irmão. Então, tipo, é, para você, na sua cabeça, tipo, mano, uma rua com alguém aqui. Alguém em perigo e estava sendo, sei lá, roubado. Alguém ia, estava próximo de morrer. Porque, mano, o bagulho foi socorro. Porque o grito do cara era desesperador, mano. O bagulho foi socorro. Na hora eu falei assim, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vai dar um tiro aqui, mano. Ai, caralho. O bagulho foi foda, mano. Não, se precisasse, ia dar mesmo, fazer o quê? Rapaziada, eu não precisei fazer nada armado aqui, mano. Eu respondi um cara, né? Eu falei, irmão, o cara tem não sei quantos anos de polícia. É, agora é. Vou chegar para o cara e falar, mano, vamos fazer uma brincadeirinha. Moleque, virou moleque essa, pô, é. Vamos fazer uma brincadeirinha no podcast? Alguém grita lá, você vai, enfim, saca a sua arma, que é um bagulho sério pra caralho. Para não gravar um vídeo. Não, rapaziada. O Conte Lopes estava aqui, caralho. O cara não ia... Imagina, ai eu falei, imagina eu chegar para o Conte Lopes e falar, Conte, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Se liga. Você vai dar um grito, o Nantes vai levantar, pegar a arma, você abaixa. O velho ia falar, ó, menino, para com essa porra, caralho. Vamos, liga lá essa câmera aí, vamos falar de política, porra. Tá ligado? Então não viaja, caralho. É água? É água, é água. Mas os caras viagem, não tomam água aí também, é bom que tá secando a... Rapaziada, 3.500 pessoas na live. Caralho, mandando bezaça, hein, mano. Boa, garoto. Bezaça, hein, mano. Foda. Foda, foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, bebê. Eu quero o seguinte, mano, vocês deixem o like aí, certo? Se inscrevam no canal, se você não é inscrito... E aí, você não é inscrito...